Salve, salve! Aqui é o canal Gestelo Porônios Filma o novo Comil Baçanada em 2022 Primeiro canal de Busiologia Mas ele vai fazer o registro dessa máquina 127 Olha Primeiro canal de Busiologia Campeão em 3 1.25 Daí já mandaram salve Para todos a Baçanada Seja que está chegando agora Seja muito bem-vindo, seja inscrito, muito obrigado Dedicado a todos os fãs da Baçanada Com 1.127 Numeração Aqui é o Espase Cadeirante Aqui é o Espase Cadeirante E aí Olha E aí 3.25 2022 Esperamos de novo até estar com o papel aqui Já emparcado Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostrando detalhes para vocês E aí Muito carinho Olha aí Porta copos aqui Aqui é a entrada USB Porta copos E aí 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 Estão toda da frente Estão toda da frente E aí E aí Espaço E aqui ó Bagageiro Porta bagagem Sai de emergência E aí 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 Carro de 46 lugares Bem espaçoso Ó E aí Motor dianteiro Eu sou fã de carro com motor dianteiro Achou de bola Muito bem bacana Ó O que é isso? 48 lugares, número 127 Comi ó, tem até ó, tá tudo novo ó, novinho, primeiro canal do LG Brasil fazendo registro aí Comi ó, tem até ó, tem até ó, tem até ó, tem até ó Então é isso aí pessoal, gostou do vídeo deixa o like e o nosso canal inscreva-se, forte abraço a todos, fica com Deus Ó, tem até ó, tem até ó Tchau 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 Tchau